O viaduto da rua Professor Toledo, que dá acesso ao bairro Trujillo, já começou a ser reparado por uma construtora no último fim de semana. O local não recebe mais a passagem de trens para evitar riscos à sua estrutura, por onde passam milhares de carros na região que permitem acesso à zona norte. A sua estrutura ficou comprometida pela falta de manutenção nos últimos anos, já que ferragens corroídas e concretagem com problemas indicaram a necessidade de reparo urgente para evitar futuros acidentes, especialmente depois que o viaduto da Praça Lyons também apresenta os mesmos problemas. O tráfico de veículos está sendo lento durante todo o dia, em especial nos horários de pico, por causa da sinalização vertical, onde os motoristas devem circular reduzindo a velocidade, enquanto homens trabalham no local. As obras deverão ser concluídas em 150 dias, e até lá o motorista terá que ter paciência para circular pela região, que também dá acesso ao centro da cidade. As obras deverão ser concluídas em 150 dias, e até lá o motorista terá que 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 terá.